Opa, tá dando pra enxergar alguma coisa? Não, né? Peraí que eu vou tirar. Tadã! Bem, eu trouxe vocês aqui vendados pra não estragar a surpresa. Eu acho que dá pra perceber que nós estamos num quarto de algum lugar. E atrás destas cortinas existe uma paisagem bem característica. Muitas pessoas acham que é o fim do mundo, quando na verdade foi onde tudo começou. Vou agora apagar a luz pra vocês conseguirem ver alguma coisa. Senhoras e senhores, bem-vindos à Patagônia. A Patagônia é uma região natural do extremo sul do continente americano. E compreende a parte sul da Argentina e do Chile. E o nosso cruzeiro marítimo zarpa de Porto Natales, região chilena. Navegaremos pelos emaranhados canais, ilhas e fiordes da região de Magalhães. Até chegar às geleiras do Campo de Gelo Sul. E para isso, será necessária uma embarcação apropriada para suportar a navegação por mares gélidos. Um navio construído com um casco feito de aço naval de alto impacto. Feito para navegar em uma região propensa a ter blocos de gelo à deriva. E o seu tamanho reduzido dá maior habilidade para poder chegar bem perto dos glaciais. O que um transatlântico jamais faria. E mesmo assim, todo cuidado é pouco. E para conduzir o navio, é essencial um capitão que tenha experiência, olhos atentos e uma mão muito sensível para comandar o leme do navio. E este é Constantino Cochifas, que nos seus 50 anos de mar, já tem quase 3 milhões de quilômetros navegados. Só isso. Ah, e outra coisa, além de capitão, ele é proprietário e idealizador do projeto. Eita cabra da peste! Depois de navegar a noite inteira, a primeira geleira que vamos explorar é o Glacial Amália. Considerada uma das maiores reservas de água doce do mundo, com 1 quilômetro de largura e 60 metros de altura. E já de longe, podemos avistar todo o seu tamanho, desde o nascimento nas montanhas, até o seu degelo no mar. O navio se aproxima da geleira e o capitão permite que um bote nos leve à terra firme. Foi aí que eu percebi a gravidade do perigo. Toda vez que o bote se atracava com um pedaço de gelo... Eu pensava... Bem, se o bote afundar, não tem o que fazer. Três minutos nessa água, eu viro picolé. O mais interessante nessa visita ao fim do mundo, é que toda aquela beleza que a natureza te expõe, não significa o fim, e sim o começo de toda a vida. Para mim, na verdade, aqui começou o mundo. Se supõe que a terra se cobriu de gelo inteirinha. A última graçação do planeta está calculada entre 45 a 50 mil anos atrás. E o que a gente está vendo agora, justamente, é o retiro do gelo e deixando a vida exposta, a vida vegetal. A rocha, como aquele escarpete que a gente está vendo lá, de musgo e líquen, né, vão cobrindo a rocha e daí vai começando a nascer uma capinha vegetal muito, muito, muito pequenininha. Depois de que acontece a morrena, começa a forestação. Llega o musgo, o líquen, que são os primeiros habitantes, cubrem a pedra, formam uma pequena capa vegetal, e lentamente, como está aí, começamos a ver alguns árvores que tímidamente começam a crescer. A semilla dos árvores normalmente chega por o vento, ou dentro da capa vegetal também se empiezam a formar. É vegetal. O musgo e o líquen é vegetal. Eu sei, mas ele se agarra nas pedrinhas. Ele se agarra na pedra. Você pode ver aqui. Ele está agarrado na pedra. Isso é pedra pura. Um dia esse líquen, ele vai consumir a rocha, ele vai transformar tudo isso em terra. Você não vai se imaginar nunca que talvez embaixo daqueles campos de pêssego, sei lá o quê, plantio em geral, algum dia foi rocha, viva. Há vida. Aqui há vida. Esta, por exemplo, é uma mortinha. É silvestre. E, obviamente, não se come. Mas alguns animais a comer e podem desfrutar dela. Mas não é somente o glaciar. Aqui começa a vida. Termina o glaciar e começa o ciclo da vida, da colonização de toda a vegetação. E nessas aí começa a cair, por exemplo, a semente do carvalho. E o carvalho se agarra na rocha com muita força, em uma muito pequena capa vegetal. E depois pode crescer um carvalho centenário, de dois ou três metros de diâmetro. Eu acho isso aí maravilhoso em termos de vida. A gente não imagina. A gente acha que só gelo, rocha e pedra. E se a gente vê desse lado, por exemplo, está nascendo a vida. E se você vê do outro lado, já tem bosque de carvalho em frente. Justamente porque o sol tem feito mais umidade desse lado e o carvalho já está crescido. E você já não penetra nesse bosque. Você fica tão fechado que você não consegue penetrar neles. E depois de presenciar tanta vida, eu tinha que colocar as minhas próprias mãos e até provar um daqueles gigantescos diamantes. E a nossa visita ao Glacial Amália fica por aqui. Mas a viagem não. Nós voltamos para o navio e zarpamos em direção de outras aventuras que a Rota Cauéscar vai nos proporcionar. E aí E aí E aí E aí E aí